Música Tudo bem, gatonas e gatões? Sejam bem-vindos a uma live muito pedida, muito esperada, com a consteladora Alice Duarte. A gente vai fazer umas perguntas pra ela a respeito desse negócio de honrar pai e mãe. Meu Deus, que assunto é esse? Este assunto eu queria trazer pro canal, porque, como eu falei, foi muito pedido e porque eu pessoalmente não tenho muita experiência, eu não tenho o que falar sobre isso. Então vamos trazer uma profissional, né? E eu já ouvi tanto histórias de louvor quanto histórias de terror acerca da constelação familiar. Então, muito mais fácil trazer uma profissional. Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bianca, Lizzie, Tamara, Luciana, Áurea. Sejam muito bem-vindas. Fernanda. Bom, pessoal, é isso aí. Então eu tô esperando ela chegar, tá? Porque aqui tá uma concorrência, gente, pra fazer live nesse Insta, que eu tive que tentar várias vezes até. Atrasou um pouquinho, porque não conseguia conectar. Enquanto ela não chega, pra vocês que gostariam de trabalhar comigo no seu desenvolvimento pessoal, mas preferem um pacote mais a longo prazo, por exemplo, o workshop, que é pra filhas e filhos de narcisistas, dura oito semanas. Se você quiser trabalhar a longo prazo, conhecendo suas sequelas específicas, não relacionadas à sua mãe ou seu pai, mas qualquer pessoa que quer autoconhecimento, inteligência emocional e como regular suas emoções, não é? E como atingir seus próprios objetivos, a sociedade do eu real está aberta. O carrinho fica aberto até o dia 4 do mês que vem. Então, dê uma olhadinha lá, gente, porque tá com um pacote muito bom. Tem sorteio de sessão gratuita, tem um monte de live por mês. Gente, ela acabou de chegar. Então, dê uma olhadinha lá pra conhecer. Cadê, gente? Meu Deus, um monte de gente mandou solicitação. Peraí. E aí, gatona! Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda! Que bom estar aqui com você. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar o convite. Então, pessoal, Eu vou deixar você, na verdade, se apresentar. Eu já falei a razão que eu trouxe essa live. Não sei se você ouviu antes ou não. Mas que é um assunto muito tabu na nossa comunidade. Onde tem histórias de tanto louvor, quanto histórias de terror. Então, a gente quer entender mais o que significa esse tal de honrar pai e mãe. Como é que você, como profissional, enxerga a questão das famílias tóxicas e dos tabus sociais relacionados a uma porventura, sei lá, um distanciamento, né? Às vezes, ou até cortar contato com estes familiares. Mas, por favor, fale do seu trabalho. Fale de você. Bom, primeiro, quero agradecer o convite. Quero dizer que eu sou uma admiradora do seu trabalho. Eu acho que você aborda essa questão super tabu na sociedade de uma maneira muito profissional. E eu sei que você consegue com isso ajudar muitas pessoas. Eu sou super fã do seu trabalho. E eu sou muito grata pelo convite de estar aqui também. Bom, meu nome é Alice Duarte. Eu sou facilitadora de constelação familiar. E nos últimos anos, a ferramenta também... Eu sempre fui uma buscadora de várias linhas de autoconhecimento, filosofias. Sempre busquei para mim esse autoconhecimento. E quando eu conheci a constelação familiar, eu senti um chamado muito forte para trabalhar com isso. De formação, eu também sou jornalista. Eu sou comunicadora social. E faço parte do time de autores do portal Personare, onde lá eu escrevo artigos sobre autoconhecimento e também constelação familiar. Legal. E beleza. Então, você falou um pouco de você, que você sentiu o chamado. Então, vamos começar com a pergunta-chave e a gente vai bater um papo a partir dela. O que é esse treco de honrar pai e mãe? Esse treco é polêmico. Esse treco é polêmico. Eu acho que não só... Não é privilégio da constelação familiar ter essa polêmica. Isso vem já... Está na Bíblia. Está permeando várias religiões. Mas o que é esse honrar pai e mãe? O Bert Helling, o alemão, que ele é psicopedagogo, teólogo, filósofo alemão, que foi quem criou a constelação familiar, ele também tem... Ele já foi missionário da igreja católica, ele já trabalhou com as tribos do Luz lá da África. Então, ele passou por várias esferas do conhecimento e ele descobriu lá as três ordens do amor, que ele chama de princípios que regem as relações, o sucesso, o bem-estar em todas as relações. E o trabalho dele é muito permeado por você se reconciliar com as suas origens. E ele fala muito do honrar pai e mãe. A grande questão é que esse honrar pai e mãe, muita gente interpreta e tem muita... Está muito permeado também de uma visão na sociedade, uma visão mais religiosa. Mas mesmo a visão religiosa que nós temos hoje, ela também foi desvirtuada ao longo dos séculos e milênios. Porque se você for pegar a palavra honrar em hebraico, ela significa medir, pesar, avaliar. Medir, pesar, avaliar. E hoje a gente tem, acho que está muito contaminado hoje essa ideia de que honrar é prestar reverência e é dizer sim para que os pais dizem, é obedecer cegamente as ordens, as instruções dos pais e fazer exatamente o que eles querem que nós façamos. Perfeito. Sem questioná-los. É um grande, né? Como é que é medir? Medir, vem muito de medida, né? Medir, ponderar, analisar. Medir, ponderar, analisar. Isso. E na constelação familiar, de forma alguma, o Bert Hellinger, ele diz que você precisa, esse honrar significa você fazer igual aos seus pais. Certo. Esse honrar é melhorar o pai e a mãe dentro de você. Nós sabemos, né? Que, nós que trabalhamos com isso, que muitas famílias desfuncionais, muitas famílias tóxicas vêm de dinâmicas muito perversas, perigosas, até para a vida, né? Sim. Situações de abuso, violência, alcoolismo, assassinato. Então, como que a gente pode se reconciliar com esses progenitores que também são pessoas, seres humanos, com falhas, com limitações, e às vezes são criminosos, às vezes são assassinos, né? E muitos clientes meus perguntam que foram adotados, que tem uma mágoa muito grande por ter sido adotado por pai, por ter sido rejeitado pela mãe, pelo pai, ou por ter pais que abusaram, o sexo... Eita! Deu uma travadinha. Gente, travou para vocês? Oi? Para mim, para mim está funcionando. Agora voltou. Bianca, live, vai para o YouTube depois, tá bom? Segue a Alice lá para você conhecer mais o trabalho dela. Vai lá, Gatona, perdão. Então, esse honrar, ele tem muito mais a ver, Tari, com você analisar, né? Ponderar, medir, como é que é o comportamento do meu pai, como é que é o comportamento da minha mãe, qual que é a origem deles, por que eles são como são, qual que é o contexto. E a constelação, ela vem nos ajudar a dar esse contexto. A gente entender que o comportamento, ele só é a pontinha do iceberg. dentro, baixo da linha d'água, tem uma montanha, né? E essa montanha são todas as disfunções e as desordens que veio lá de trás do sistema familiar. Então, muitas vezes, os sistemas, eles trazem esse... Muitas ordens foram... Foram quebradas, né? Foram... Muita desordem aconteceu nas relações, né? Sim. E... sucessivas gerações transgrediram de alguma forma os princípios que regem todas as relações, que regem todos os sistemas. São esses princípios que a gente trabalha com as constelações, né? Eu não vou falar deles especificamente, porque iria abrir para uma outra seara. Mas, quando existe a violação desses princípios, existem muito sofrimento nas relações. e até que essa família vai adoecendo, né? Toda a família adoece. Não é só um membro que adoece, porque a gente tem essa visão sistêmica. Nós, como membros, nós somos como uma célula de um indivíduo maior, que tem uma consciência maior, que tem uma memória, que é a memória sistêmica. Então, quando alguém... Quando muitas gerações existe essa desordem, então, não é só um indivíduo que adoece, adoece todo o sistema. E essa doença muitas vezes vem numa geração de uma forma muito insuportável. Não tem como as pessoas não verem mais daquela doença, que é uma doença mental, que às vezes é um desvio de comportamento, que causa muita destruição ao redor. Sim. E daí vem uma bola da vez, que vem um indivíduo nesse sistema que tem mais consciência, que resolve despertar, que muitas vezes é chamado de ovelha negra, porque ele resolve olhar e falar assim, não, peraí, isso não é normal, eu não vou aceitar isso, eu não vou fazer igual. E o Bert Hellinger falou muito da culpa, que nós temos a consciência boa e a consciência má. A consciência boa é, temos que fazer igual o nosso clã, temos que fazer igual os nossos pais, porque isso nos dá segurança e dá proteção, isso é uma coisa inconsciente. Sim. Então, se é uma família doente, a gente adoece junto, porque na doença e na infelicidade nós temos companhia. Exatamente. E quando a gente quer sair e fazer diferente, a gente olha para aquilo lá, não, isso é doente, isso não é normal, eu não quero isso para mim, eu vou fazer diferente. E esse fazer diferente gera culpa. Exatamente. Que é a má consciência, que o Bert Hellinger fala, a má consciência. Então, esse honrar, de forma alguma, é você fazer igual que todo mundo fez antes. Né? Esse honrar é, eu recebi essa vida, e eu vou honrar essa vida que eu recebi, fazendo algo de muito bom com essa vida. Desfrutando da vida. Melhorando o pai e mãe em mim. Pesando e medindo. Quem foi meu pai, quem foi minha mãe, o que que eles puderam dar e o que que eles não puderam dar. Quando você entende isso, você sabe o que espera, o que pode esperar e o que não pode esperar de pai e mãe. E você toma só aquilo que eles puderam dar. Em muitos casos, às vezes, é apenas a vida. Porque tem mãe que tem filho e joga na lata do lixo, né? Mas a gente fala, às vezes, deu só a vida, né? Como só a vida? Só a vida? Tudo, né? A vida é tudo. Então, pra existência, a constelação familiar, ela tem um olhar muito filosófico. É um jeito muito diferente de olhar pras coisas. Então, eu olho pra pai e mãe como um portal, um portal de onde veio a vida. E eu não tenho como tomar essa vida se eu não honro esse portal por onde a vida veio. E, às vezes, veio de maneiras, assim, super esquisitas e tortuosas e de muito sofrimento. E, apesar de tudo, eles, pra existência, se você for, tiver um pensamento desse algo maior, né? Pra, do ponto de vista da existência, os pais são perfeitos. porque eles cumpriram a missão deles de ser pai e mãe, que é dar a vida. A gente tem uma ideia... Vou te falar, desculpa. Só um adendo aí, que é aí, você continua. Em nenhum momento, pessoal, em nenhum momento ela tá falando, pelo que eu entendi, né? Você confirma? Que é obrigatório que você tenha emoções específicas com relação à sua mãe ou seu pai abusivos. Não é um negócio tipo, é obrigatório quando eu penso nela, eu me preencher de amor, eu não posso reconhecer qualquer outra emoção que brote com relação a ela, tipo uma raiva que você tem que processar, fazer uma terapia, lidar com uma culpa, né? A gente tá falando o quê? Você tem uma vida e você pode fazer o que você quiser com essa vida. Você tem uma vida inteira pra você descobrir quem você é, construir alguma coisa, doar de si pra humanidade, se curar. É nessa linha que você tá indo? É mais ou menos isso? Falei bosta? Sim. Depois foi. Tá. É tomar essa vida do jeito que veio. Porque se você toma essa vida assim, ah não, essa vida que veio eu não gostei, é feia, não quero. Eu acho que eu deveria ter ganhado mais, mais amor, mais atenção. Então você tem uma lista de reivindicações. Meu pai me deveria ter sido assim, minha mãe me deveria ter sido assim, porque é isso que a sociedade prega, que eles deveriam ser assim. Então a gente não consegue tomar aquilo que eles deram. Perfeito. A gente recebeu a vida, a gente recebeu o nosso DNA de pai e de mãe, somos metade pai, metade mãe, quer que a gente queira ou não, né? E a gente se a gente não conseguir ter esse olhar filosófico para os nossos progenitores, a gente começa a rejeitar essa vida. Em nós, a gente começa a se autodepreciar, a gente não se valoriza, a gente não vive a vida na sua plenitude, no nosso total potencial, porque a gente fica se atacando, né? Não, eu não vou tomar essa vida porque essa vida é ruim, essa vida é tóxica, veio de uma pessoa doente, então eu não vou querer receber. Isso! Você não consegue receber isso que foi dado, você também não consegue fazer algo melhor. Perfeito. E você fica estagnado e fica congelado no trauma. Exatamente. E esse trauma, a gente sabe que ele é transgeracional. Ele não começou, não começou nessa geração, com essa mãe, com esse pai e com esse filho. quando você vai ver no campo morfogenético, a linhagem, a informação do campo de memória desse sistema familiar, você percebe que essa desconexão, essa quebra no vínculo amoroso, surgiu há muitas gerações atrás. Então, não se trata de algo pessoal. É algo maior. É como se nós estivéssemos a serviço do sistema inteiro para nos curar. Porque se a gente não fizer esse trabalho, a gente passa essa ferida para os nossos descendentes. a gente não consegue ter uma vida plena. A gente não consegue estar na vida. A gente fica sempre reivindicando da vida numa postura infantil, que é aquela postura que você tem quando você está reivindicando aquilo que você não pode receber do pai e da mãe. Ou seja, é um processo em ajudar você a aceitar a sua realidade tal qual ela é, a humanidade de todo mundo envolvido aí e você, a partir disso, e no meu trabalho eu falo de luto, né? você passa por um luto, que na verdade é um processo de morte de expectativas e de processar o que aconteceu e de aceitar a humanidade de todo mundo envolvido lá, aceitar algumas realidades e que agora cadê você, né? Fazer diferente. É. E dá culpa, muita culpa fazer diferente. Poxa, como dá culpa? Todo mundo pergunta, eu lembro da minha fase de culpa, Tari, como que eu posso tomar os passos, né? Para me curar sem culpa? Tem que suportar a culpa. Sim. E a gente vê isso não só em famílias com doença mental, né? Enfim, desfuncionais. A gente vê isso também, por exemplo, em famílias que estão muito pobres, muitas gerações que viveram com escassez. se alguém da geração atual resolve ganhar dinheiro e consegue ser rico, dá uma culpa tão grande. A pessoa se sabota, a pessoa vai lá e perde dinheiro para voltar a pertencer. Porque esse é um sentimento muito seguro de voltar a pertencer ao clã. Porque se você for voltar lá na origem da humanidade, nós vivíamos, a família é nosso clã. O ser humano é um ser gregário que precisa estar, estaria, era uma questão de sobrevivência. Eu só consigo sobreviver dentro do meu clã. Se eu sair, virar um ermitão, eu vou ser comido pelo tigre, pelo leão. Então, assim, estar no clã era uma sensação, isso é muito ancestral. Estamos seguros quando estamos dentro do clã. Mas hoje, com a nossa consciência, com o nosso, o eu superior que escolhe fazer diferente, a gente pode se melhorar. A gente não precisa fazer companhia na pobreza, na doença, na infelicidade. A gente pode fazer diferente, mas a gente só consegue fazer diferente se a gente honra a dor e o que aconteceu no passado. Se a gente olha para tudo o que foi com respeito, olha para o sofrimento, olha para as histórias, integra isso, diz sim para isso. Aí a gente deixa o passado em paz e a gente consegue ir para a vida e fazer diferente. Perfeito. E eu vou falar uma coisa que eu estou sendo inspirada a falar muito ultimamente, que é esse negócio que você falou, a gente só consegue dar esse passo quando a gente olha, honra a dor, lida com ela. Esse olhar de uma forma amorosa é de duas formas, gente. Nós temos que olhar a nossa própria dor, nossa própria história, com amor, com compaixão, né? E também nós vamos escolhendo relacionamentos mais saudáveis e essas pessoas, a gente vai receber dessas pessoas um olhar que a gente às vezes não teve. E é muito gostoso você, na fase adulta, perceber que você vai melhorando a sua capacidade de atrair e manter relacionamentos com pessoas que te dão esse olhar, onde quando brotam suas dores e suas dificuldades, tem um olhar hoje. E esse olhar de fora, a gente não faz esse trabalho sozinho, gente. É isso que eu queria falar, na verdade, né? Tem um trabalho interno, mas a gente precisa de outra pessoa pra olhar também essas nossas partes. Porque a gente tem só nossas sombras, né? Elas não se chamam sombras à toa. Se elas são sombras, elas estão enterradas lá no nosso porãozinho do inconsciente. Não chega nenhuma luz lá, a gente não consegue ver o que tá lá. Então, tá no nosso ponto cego. Precisa de um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um coach que ajude a trazer o que nós não estamos vendo pra frente. Porque, assim, em constelação é muito mágico quando a gente, às vezes, a pessoa tá com um problema, não sabe nenhum, nem pista de como resolver aquele problema. A gente só pega aquele problema que tava aqui e põe aqui, na frente da pessoa. Tipo, e fala, olha... Exatamente. A gente não precisa fazer mais nada. Às vezes, a constelação é isso. Quando a pessoa olha, ela fala, opa, primeiro ela não quer ver. Ela olha, vira pra trás, não quer saber. Dói, tem medo, mas eu falo, escolha olhar com a tua parte adulta, a sua parte que escolhe, porque a alma adoecida, a alma que tem medo, a criança ferida não vai olhar. Sim. A parte adulta olha. E a gente fala, olha, daí a parte adulta olha, opa, você tá ali, você existe? Daí a criança pega, olha também, e daí existe um movimento muito bonito, né? Um movimento muito bonito de liberação. O olhar, gente, é a consciência, a nova consciência. Exatamente. Ok. Então, vamos, então, quando funciona, eu quero, na verdade, que você comente duas coisas, tá? Quando funciona a constelação familiar, quando você vê, nossa, que caso lindo, você percebe alguns elementos que se alinham nesse tratamento e também, quando não funciona, tipo, tá, tem os casos de louvor, as histórias de louvor e as histórias de terror. O que que acontece que, tem um grupo fechado no Facebook para filhas e filhos de mães e pais narcisistas patológicos que chama-se Entra no Seu Poder. E nesse grupo, direto, a gente tem que apagar posts relacionados à constelação familiar, porque dá uma guerra, é tipo, não, esse povo tá falando pra você, sua mãe aceita abuso, não, gente, não é isso, você é o quê? E a gente não consegue ter um diálogo, sabe, a respeito desse assunto. Então, o que que acontece que minha própria irmã já teve histórias lindas com a constelação, então, pra ela foi uma experiência maravilhosa. Por que que dá esses contrastes aí? Bom, como eu falei no início, a interpretação de honrar pai e mãe, ela é que nem gente bíblia, né? Você vai ler a bíblia e cada um interpreta de um jeito, as palavras estão lá e muita gente, cada um interpreta de um jeito. Às vezes, tem facilitadores que têm uma interpretação equivocada, ou eles têm uma interpretação correta, mas eles não conseguem comunicar isso na linguagem de que o cliente precisa ouvir. Ou, às vezes, o cliente está com tanta resistência que ele escuta esse honrar pai e mãe e já rejeita. Certo. Porque bate na proteção, né, gente? Certo. O nosso ego que também serve para nos proteger de tanta dor e existe uma autoproteção também. Então, esse é um trabalho muito delicado para fazer, muito sutil. Existem, claro, bons profissionais, maus profissionais, como em toda em toda a área da ajuda. Eu acredito que a constelação pode, assim, ajudar, mas não é a constelação que ajuda. É a pessoa. A constelação nunca vai fazer nada, o facilitador nunca vai fazer nada. Exatamente. Eu coloco para a pessoa olhar. Ela vai olhar e ela vai tomar uma consciência. Ou não. Ou ela pode escolher não olhar. Porque dói demais. Certo. E naquele momento ela pode se fechar porque ela não está pronta para olhar dessa maneira, desse novo lugar. Porque ela se viciou em olhar daquela outra forma, daquele ponto de dor. E quando você tem que se soltar também, se desapegar das suas velhas feridas, dos seus velhos sentimentos e tentar experimentar. Espera aí, deixa eu olhar esse problema num ângulo diferente, né? Então, esse caminho é o cliente que faz. O constelador, o facilitador, ele está ali para facilitar. E tem sessões que não vai, que não anda realmente. Que você vê que o cliente não está preparado. E às vezes eu só faço esse movimento. Olha, olha para o que você está sentindo, olha para a sua mãe, entendo o contexto, venho de onde ela veio, por que ela age desse jeito e só. Porque aquilo lá vai sendo trabalhado dentro da pessoa e ela mesma vai abrindo as cascas, descascando, né? As cascas da cebola e tendo essa nova consciência. E às vezes esse processo, por isso que a gente só constela uma vez um assunto. Porque a constelação ela mexe de forma tão profunda que ela, você pode constelar várias vezes, mas não o mesmo assunto. A não ser que esse assunto, enfim, aconteça muitas coisas novas, novos desdobramentos e vire uma outra coisa. Mas por quê? Por que a gente trabalha uma vez só? Porque essa sessão ela tem efeitos às vezes por meses, anos, dentro da pessoa. Ela vai reverberando. Então cada um está num momento e tem que respeitar o momento que está. O constelador não pode também ir além do ponto onde o cliente está disposto e preparado para ir. Então eu acho que tem as duas coisas. Tem também a resistência do cliente que também tem algumas ideias pré-concebidas de honrar, e acha que não, eu vou ter que me reconciliar. Sim, vai ter que se reconciliar. Mas o que é se reconciliar? Não é bater lá na casa do pai e da mãe e falar me perdoe, eu vou fazer tudo o que você quer agora, vamos conviver felizes e vamos apagar tudo o que aconteceu. Às vezes não é possível fazer uma reconciliação assim. Às vezes a única reconciliação que se faz é interna. Porque às vezes a gente trabalha com essa reconciliação de pai que já morreu, mãe que já morreu, mas a dor que está presente ainda. o trauma está presente, está vivo. Então, como é que a gente honra alguém que já foi embora, que não está mais vivo? Como é que a gente se reconcilia com alguém que não está mais aqui? é uma postura interna. Lembrando, que assim, fazer diferente, pesar, avaliar, olhar pai e mãe e curar pai e mãe em nós. Melhorar pai e mãe em nós. Esse é o trabalho. Mas esse é o final, né? Até lá tem várias etapas de curando. A gente não consegue fazer esse salto, né? Você trabalha bem, você sabe que tem muitas etapas de olhar para as sombras, olhar para as dores, olhar para os traumas, e liberando até a gente conseguir. E não se... E a gente não fala de perdão. Constelação, a gente não fala de perdão. Bert Hellinger até fala que perdão é mal. Porque o perdão, ele está muito também tingido por esse conceito religioso, né? Isso. Porque para eu perdoar, quem que perdoa, gente? É Deus. Deus perdoa, né? Quem somos nós para perdoar alguém? Se eu perdoo alguém, eu estou dizendo que eu sou mais... Eu sou superior a essa pessoa. Eu estou dizendo que eu sou melhor que você. Então, eu posso conceder o perdão a você. Então, não existe a reconciliação. A reconciliação existe quando são dois iguais. Ok? Eu sou um ser humano, você é um ser humano. Somos humanos. Estamos aqui aprendendo e errando, acertando e errando, e estamos no mesmo caminho de crescimento. Então, cada um fica com a sua culpa e sua responsabilidade do que fez e a gente toma o passado, a dor que a gente causou, que causaram em nós e a gente libera isso. Essa palavra perdão é uma outra palavra gatilho que também dá briga no grupo. Porque às vezes vem uma pessoa assim e fala Gente, passei por um processo de dor, de ódio, de reconstrução, fiz minha terapia. Agora, eu entendo que minha mãe tem um monte de problema, me libertei dela psicologicamente, sigo a minha vida e por isso cheguei num espaço de perdão. O que a pessoa, no meu ver, tá falando é que ela passou por esse processo aí com os traumas, tudo isso que você... Ela fez uma automaternagem, paternagem, né? E ela conseguiu se libertar da necessidade de fazer parte daquele clã e ela foi e criou uma vida lá pra ela. Ela não acorda pensando na mãe o tempo inteiro, ela tem uma vida. E aí ela olha pra mãe, por exemplo, eu olho pra minha mãe, eu só penso assim, ainda bem que ela tá longe, porque é uma situação que não tem reconciliação possível nesse caso, mas eu não tenho fortes sentimentos de nada mais com relação a ela. Porque eu percebi que eu tenho sequelas parecidas, né? Eu estudei pra caramba, entendi as sequelas dela. Ela, de fato, teve uma vida difícil, mas hoje eu tô curada o suficiente pra eu não interpretar isso como significando então eu devo a minha vida a ela. São duas coisas diferentes. Antigamente, a minha mãe teve uma vida muito difícil, era uma forma que eu racionalizava comportamentos dela pra parecer menos ruim, pra eu não ter que encarar o processo de distanciamento. Agora, eu falo, pô, minha mãe teve uma vida difícil, porque minha mãe teve uma vida difícil e ela também não teve saúde mental pra começar. E isso deu muito ruim, né? Beleza. beijo, mãe. Desejo que você, né, faça o seu processo. Eu estou aqui no meu processo com as irmãs também, ninguém tem contato com ela. Mas não tem raiva, não tem rancor, não tem... Eu só enxergo ela como ser humano. E eu desejo ela a mesma coisa que eu desejo a todo ser humano, que você tenha um lindo relacionamento com o seu eu. Sim, enxergar o pai, a mãe, os prevenitores como seres humanos, né? O Bert Hellinger fala muito disso, que tem uma carta bonita que ele escreve, que ele escreveu pra mãe dele. Imagino que a mãe dele já tinha falecido há muitos anos. E ele fala, eu te libero, eu te libero das minhas expectativas em relação a você. E deixo você ser uma mulher. Ele fala, uma mulher comum, né? ordinária no sentido de uma mulher comum. Sim. Porque a gente fica achando que mãe tem que ser assim, tem que ser afetuosa, amorosa, compreensiva, doadora, abnegada. E quando é algo diferente disso, a gente já, né? Mas existe essa idealização, acho que você trabalha muito bem no seu trabalho, você aborda muito bem isso com o seu público, que é tirar desse lugar de idealização, né? E olhar como um ser humano. Isso. Que também está aqui, que tem suas dores, que tem suas feridas, que também tem o seu contexto. Quando a gente olha, esse amor, a gente chama, tem um movimento de amor interrompido. É um movimento que acontece na infância que é muito difícil de restabelecer. E isso tem consequências, sequelas, você fala muito bem das sequelas. Em todos os nossos outros relacionamentos. Quando esse elo afetivo é interrompido na infância com um dos nossos progenitores. Perfeito. Então, por isso que essa sequela, essa ferida, ela passa de geração para geração. E se a gente olhar para a história dos nossos pais, os pais deles não puderam dar isso também para eles. Os avós... É uma situação... E não existe. Não existe. Então, ninguém consegue dar aquilo que não recebeu. Exatamente. Exatamente. E olha como é difícil para nós, né? Dessa geração, olhar para essas histórias e falar, tá, o que que eu posso fazer diferente? É uma... É muita responsabilidade. Nossa! E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que estar inteiro na vida. E a gente só consegue estar inteiro na vida no nosso lugar quando a gente faz as pazes com o passado. Exatamente. E sabe esse processo aí, esse distanciamento da família, do clã, né? Como você fala, que dá muito medo, que dá muita culpa. Também é um processo que envolve algumas etapas tão dolorosas, fora o luto de deixar suas expectativas morrerem. Minha mãe não tem que ser quem eu acho que ela tem que ser. E quer saber? Eu não tenho que ser quem minha mãe acha que eu tenho que ser. Está todo mundo livre para ser o que for, gente. E aí, a gente tem que ter um período inicial, muitas vezes, que é só de você se acalmar. Eu lembro, eu falo com muitas das minhas clientes também, e para mim foi parecido, quando eu cortei contato, eu passei uns anos, porque eu também não tive ajuda, só acalmando o meu sistema nervoso. Porque eu tinha um nível altíssimo de ansiedade o tempo inteiro que eu não estava nem no espaço para começar a me perguntar, essa vida que eu tenho agora, o que eu quero fazer dela? É, estava no trauma, né? Isso, exatamente. Estabilizar, né? O trauma, tem várias etapas, né? Então, por isso que, às vezes, quando a pessoa precisa olhar para uma situação difícil, por exemplo, às vezes tem, não vou falar agora, vou trazer um assunto que é de fora um pouco desse debate, que é a história de uma morte, né? Às vezes, é muito difícil você lidar com o luto de uma pessoa que morre da família e você não quer olhar para aquela situação. Às vezes, é suicídio, às vezes, são coisas muito um acidente, um assassinato e você não quer a pessoa estar ali, o teu cliente não quer olhar e não adianta. Você põe o representante da pessoa, ele não vai olhar. Ele precisa, primeiro, olhar para a dor, para a raiva, para a culpa, para a vergonha, para a impotência, para o medo. Quando ele vai olhando para isso, integrando essas sombras, daí ele vai se liberando para olhar para o que ele precisa olhar. Então, são várias etapas, né? Isso. Eu falo sempre para os meus clientes que o processo de honrar pai e mãe é um trabalho de uma vida inteira. Com certeza. Para quem tem pais, assim, com problemas menores, às vezes, já é muito difícil. Imagine quando tem disfunções mais perversas e danosas, né? Exatamente. Tem que ter paciência. É processo. Etapa por etapa, né? Tem que ter calma, tem que ter apoio, tem que ter orientação e querer muito, né? Saber onde quer chegar e decidir e fazer, né? Tem que querer muito, porque, obviamente, tem todos esses bloqueios que a gente já falou e ter muito cuidado. a gente tem que ter muito cuidado para não se identificar com a identidade que a gente absorveu a partir daquela relação com a nossa mãe ou com o nosso pai, né? É claro que, tipo, sempre a gente é 50% nossa mãe, 50% nosso pai, então a gente tem características deles. E mais a nossa evolução. Eu sempre falo assim, nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe e mais a nossa evolução. Arrasou! É nesse mais a nossa evolução que está o nosso poder de escolha. Perfeito! Exatamente! Então, a gente tem muitas características deles e tal, e muitas vezes a gente se identifica com os aspectos da nossa história devido à dificuldade de olhar aquela dor. Quando você fica lá, né? Às vezes eu vejo outra questão. Essa live está sendo ótima para a gente abordar várias questões de tabu. Outra questão tabu no grupo que surge é, às vezes, eu vejo que a gente vai se identificando com aquele papel de minha mãe destruiu a minha vida ou meu pai destruiu a minha vida e é por isso que eu não consigo dar passos, né? E é claro que a sensação é essa mesma. E a gente precisa lidar com ela. Mas não é verdade, é a sensação, né? E aí a gente começa a precisar, até acontece das pessoas se reunirem como se fossem gangues de rua, as gangues das bodes expiatórias, sabe? Para, contra quem fala bem de mãe ou quem faz qualquer comentário do tipo perdoar ou... Eu vejo muito essa posição de eu vou defender com toda a violência do meu ser a minha posição por causa dessa, desse gatilho da palavra perdão, desse gatilho que essencialmente é as pessoas acham que a gente está falando que elas têm que obedecer o pai e a mãe. Obedecer, seguir, conviver... Isso! E não é isso! É a autorresponsabilidade que envolve uma série de coisas que, como você falou, vem de questões transgeracionais. Né? Mas essa parte de autorresponsabilidade é um gatilho. Porque tem um momento que a pessoa vai ter que chegar para conseguir ter essa autorresponsabilidade de, como você falou, a gente não tem uma varinha mágica. Consteladora não faz nada. Eu não faço nada. Eu posso facilitar um processo de conscientização como você faz. Mas aí depois a pessoa... Dá os passinhos, né? Isso. É cada um. Exatamente. Então, em todas... Olha que legal. Você vê que a gente fala com terapeutas diferentes, de diferentes áreas. Todo mundo segue a linha D. Você tem que dar os passinhos. Eu não sou um mágico, um mago, né? E é um processo para a gente conseguir olhar algumas coisas. E às vezes é um processo mais doloroso, mais demorado do que a gente espera. e parte desse processo, eu acredito, é você se dar permissão de estar ferida. E de... Sabe? Você... Sim, porque tem que acolher isso primeiro, as sombras, né? As dores. Não tem como... Tem que ir lá e dessensibilizar o trauma. Olhar para o trauma. E integrar isso. Integrar esse sofrimento. Porque às vezes as pessoas não têm permissão para sofrer. A gente vê muito isso em constelação. Dores sistêmicas sendo adotadas por gerações atuais. Porque lá atrás, em outras gerações, a pessoa não conseguiu expressar aquela raiva. Expressar aquela dor. Ela não teve como, porque ela precisou sobreviver. Às vezes era... Tinha um marido abusivo, tinha um marido violento, não podia se separar, dependia economicamente, tinha que criar os filhos e aguentou aquela dor. E não expressou aquela dor. E o que acontece? A filha, a neta, vai trazer essa dor. Então a gente precisa estar em contato com isso, a gente precisa reconhecer o que a gente sente. E honrar essa dor também. Olhar. Quando a gente olha, o problema não é sentir a dor, sentir o sofrimento. O problema é você ficar congelado nisso. Você tem que sentir, mas você tem que liberar. se você pega... O que dá doença é você pegar um sofrimento, alguma determinada emoção e ficar inosada nela. Isso dá doença. Isso adoece você e o seu sistema. As gerações pra trás, as gerações pra frente, vira manhaca. Então, assim, permita sentir o luto, a raiva, a frustração, o medo, a culpa. Permita-se. Mas saiba também a hora de dar tchau. É isso. Lembra, você tá sentindo tudo isso porque não foi olhado. E é por isso que você ainda tá congelado. Então, a gente vai fazer esse trabalho de olhar empaticamente, olhando e tal. O que isso quer falar, gente, é que não é um processo intelectual. Você não lê lá um livro sobre mães narcisistas, filhas narcisistas, enfim, pais narcisistas e aí, ah, entendi intelectualmente o que aconteceu comigo. Então, agora, eu não vou sentir mais nada, né? Não. Não é um processo na cabeça. Quando a gente fala de acolher a dor e olhar a dor, você tem que ir lá, pausar e ter a paciência de passar por esse processo, que é o que a gente não quer fazer. Gente, é tanta resistência, é tanta resistência que a gente não quer fazer esse processo aí de vou acolher a minha dor. Eu acho que eu devia estar curada pra ontem logo. Sabe essa mentalidade? Meu filhinho acabou de acordar, ele vai participar um pouco aqui da live. Ah, tudo bem. Daqui a pouco vai rolar um viral, vai ver umas gatas. Oi, gatinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E você pode nos explicar o que uma pessoa pode esperar de um processo ou uma sessão, no caso, de constelação familiar pra quem não conhece mesmo? Porque também tem círculos, né? São diferentes? Sim, começa, tem a constelação em grupo, onde várias pessoas são convidadas a assistir, a participar como representante. E tem a constelação individual. Eu atendo muito online também, constelação individual, e a gente trabalha com outros recursos pra representar. Às vezes eu represento os papéis do sistema, às vezes eu trabalho com imagens internas do cliente, ele fica numa espécie de uma meditação, não é hipnose, a pessoa fica consciente o tempo inteiro. e eu vou fazendo a constelação, porque o que é constelar? A gente tem, eu tenho um pouco de tristeza de que no Brasil, eu acho que isso, acho que até dificultou muito a expansão dessa técnica no Brasil, porque a constelação familiar, todo mundo pensa que é constelação astrologia, né? E na verdade o termo em alemão, ele foi traduzido pro inglês e do inglês ele foi traduzido pro português. Então pro inglês ele é to constellate, no sentido de configurar e daí do constellate pro português virou constelação, mas seria uma tradução mais correta configuração familiar. Então eu configuro as minhas relações numa determinada posição, numa determinada geometria e olho essa relação de fora. Como se fossem umas peças de um tabuleiro. Certo. Eu olho a geometria dessas relações, como é que é a dinâmica de cada um. E essa imagem é ela que vai mexer no inconsciente. A gente trabalha com o corpo, a gente não fica só na fala, nas ideias, a gente quase não fala na sessão. Diferente de uma psicoterapia, numa psicanálise onde você fala bastante, na constelação quase não se fala. O campo ele fala através do corpo dos representantes. Então vem movimentos e são movimentos sutis que o constelador vai decodificar esses movimentos. Cada movimento ele vai trazer uma informação desse campo de memória. Então você pode configurar essas relações com pessoas representando. Escolha uma pessoa aleatória que representa meu pai ou que representa minha mãe. Posso usar bonecos também. Eu já trabalhei bastante com pequenos bonecos e dá pra trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com as imagens internas também, quando eu trabalho no atendimento individual. Isso eu nem sabia que existia, isso só com imagens internas. É como se fosse um filme, passa uma dança dentro da mente e você vê, você não manipula essas imagens. Essas imagens elas se desenrolam à medida que você vai mudando também o seu jeito de olhar, as imagens vão mudando. É bem interessante. Mas não é pra... Depende muito do perfil, né? Tem gente que é mais visual, consegue fazer, dependendo do perfil da pessoa, tem mais dificuldade, é mais racional, daí eu já tenho que trabalhar com o corpo mesmo. Eu vou adaptando assim pra cada um. E a partir dessa sessão a gente ir primeiro. A sessão ela tem várias etapas, né? A primeira etapa resumidamente é você ter o diagnóstico. Eu tenho um sofrimento, vamos olhar por que esse sofrimento existe, da onde ele veio. Ele tá mais... Tá na infância esse trauma? Ele tá em que relação? Qual relação que tá disfuncional? E não é você consertar os outros, é você se reposicionar, sair da disfunção pra função, sair do papel pra função. Eu não represento que tem muita filha e filho que quer ser pai dos pais, que quer cuidar, tá fora de lugar. Isso. Então, se eu sou filha, eu tenho que ser filha, se eu sou mulher, esposa, eu tenho que ser esposa, não mãe do marido. Então, a gente vê qual que é o nosso papel ou a nossa função naquele sistema. E a partir daí a gente vai olhando. A gente entende o contexto transgeracional ou vai até a infância, vai até a adolescência, onde ficou bloqueada uma emoção e a gente vai olhando. E depois disso a gente vai apontando o caminho da solução. Tem gente que consegue já fazer esse caminho na sessão mesmo. Já consegue ter um ajuste emocional porque a mudança não vem daqui. A sessão, a constelação inteira eu falo, gente, começou a sessão, desliga aqui a chave geral do cérebro porque a gente não vai trabalhar, a gente não vai trabalhar com o nosso lado cognitivo, racional. A gente vai trabalhar com as emoções e com o corpo. E a partir daí, quando você olha pra situação, vem uma nova consciência, um novo olhar. esse novo olhar que faz você ter uma nova postura, um novo comportamento diante daquele problema, diante daquela pessoa, diante da vida, mas é a pessoa. E às vezes, quando a pessoa muda e ela se cura, com sorte, o sistema também se cura. É bem interessante isso. Porque se você adoece pelo todo, se você se cura, você também está curando o todo. porque a gente não é indivíduo isolado, nós somos indivíduos, somos parte de um todo. Então, se não existe, tipo, ah, eu estou com um rim doente, teu sistema físico, orgânico inteiro vai adoecer, porque o rim é essencial. Se uma pessoa adoece no sistema, todo o sistema adoece. Então, se eu me curo também, eu estou beneficiando todos, quem veio antes e quem vai vir depois. Eu tive um pensamento meio de constelação familiar no meu processo, porque eu sempre, quando as pessoas mencionavam esse negócio de honrar pai e mãe, eu não sou religiosa e também não conhecia da constelação, então eu não tinha nenhuma interpretação, mas eu entendia a interpretação das pessoas. Mas eu sempre cheguei à conclusão que, gente, honrar pai e mãe, se você vem de uma família tóxica, é você fazer diferente. Porque daí, olha só o que você vai fazer pela sua linhagem. Poxa, a partir de aqui vai começar a ser diferente. Aí eu acho que, talvez de um outro jeito, eu imagino que, do ponto de vista da constelação, esse curar o sistema deve acontecer em vários níveis, coisas, essas vezes que a gente não consegue nem quantificar direito. Imagino que seja um negócio, o inconsciente aí vai lidar com essa questão, vai fazer acontecer, você vai sentir uma diferença. é mais ou menos isso? Sim. Fazendo uma analogia bem simples, assim, quando você está dormindo e divide a cama com alguém, com seu parceiro, com a sua parceira, e você acorda, e devagarzinho você vai levantando, você não acorda a outra pessoa, só você acorda. Você vai levantando, tentando não fazer barulho, mas você vai lá, põe uma roupa, daí abre um pouquinho a janela, você despertou, você se movimentou, a outra pessoa vai despertar junto, ela vai sentir os seus movimentos, ela vai sentir a luz entrando no quarto e ela vai despertar junto. que lindo, gostei. E veio agora essa analogia. Nossa, gente, eu adorei essa analogia, vou usar ela no futuro, falar, gente, essa analogia foi baixada pela Alice, durante a nossa live, adorei essa analogia, eu gostei. Gatona, eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa dos assuntos que você queria abordar aqui, porque eu queria também dar um espacinho para ver essas perguntas do pessoal, o que vai acontecer? Daqui a pouco o Instagram vai fechar e a gente vai perder todas as perguntas. Eu acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Tem uma pergunta que eu achei interessante, estão perguntando aqui sobre a ruptura no afeto com os pais, significa que vou passar por isso com os meus filhos também? Se você não se trabalhar, se você não se curar, vai, infelizmente vai. Essa ferida passa de geração. Então, você sabe também no teu público, muitas filhas de mães narcisistas também carregam traços narcisistas, né? E conseguem fazer, na hora de ter filho, inconscientemente vai passar isso também. Então, é preciso olhar e integrar essas histórias para poder fazer diferente. Não é fácil, não é, não tem uma varinha do pirlim-pim-pim que vai fazer isso acontecer. É um trabalho de autoconhecimento, assim, pesado. É sempre essa pergunta, a resposta. Ah, e os meus filhos? entre os seus pais e os seus filhos está você. Então, é com você o trabalho. É. O que mais temos aqui? A Karina falou, eu acho que, a Karina falou, olha, eu não tenho lembrança da infância para reconhecer os traumas, mas não tem nada a ver a pessoa lembrar ou não lembrar, né? É outro processo, a constelação, pelo que você falou, é isso? É, você vai trazer um sintoma, dificilmente, por exemplo, às vezes a pessoa tem, sofreu abuso sexual, ela nem lembra, apagou, a pessoa apagou, mas hoje ela tem dificuldade de ter relações íntimas com alguém, de se entregar, de se abrir. Ela vai vir para a sessão com um sintoma, eu não consigo ter uma relação íntima com alguém. Perfeito. Só um pouquinho, gente. E daí a gente pega esse sintoma, põe no campo e muitas vezes o campo vai levar para aquele ponto do trauma. Beleza. Perfeito. Então ela traz o sintoma, a gente não precisa exatamente a memória. Tudo bem, Fara? Gatona? Vamos ver o que mais que temos aqui de perguntas. Gente, vocês estão bem interativos, veio bastante gente. como funcionam as imagens internas. Acho que já expliquei sobre isso. Não sei se ficou mais alguma dúvida. Não é hipnopterapia, gente. Não é hipnose. A pessoa fica consciente o tempo inteiro. A pessoa fica relatando as imagens que vê. É como se a pessoa estivesse fazendo um exercício de visualização, só que ela não manipula essas imagens. Essas imagens, elas dançam na sua frente conforme o movimento das informações do campo. E as frases que a pessoa, as frases de cura que são ditas, né? Que o facilitador passa para o cliente falar essas frases de cura. São frases que reordenam as relações. E as frases causam um alívio nos sintomas físicos, trazem um movimento de liberação das imagens também, das emoções que estavam retidas. Existem frases, né? No final do processo que são frases de reordenação das relações. Pelo que eu entendi, esse negócio das imagens seria uma abordagem a ser usada com pessoas que têm essa predisposição a visualizar mesmo, com mais facilidade, né? Por exemplo, meus clientes homens, meus clientes homens, eu quase não consigo trabalhar com essa técnica porque os homens geralmente são muito racionais, muito mentais. Então, eles não conseguem se entregar. Então, tem que trabalhar de uma maneira um pouco mais no corpo. Mas, em geral, as mulheres que já são buscadoras, que já buscam autoconhecimento, elas já têm mais sensibilidade e vão bem com essa técnica. Eu acho que eu gosto... Mas é pra trabalhar com objetos, com bonecos também. Eu coloco um objeto, um boneco pra representar um sintoma, um membro da família. Ó, a Tamara aqui falou, abre o quadrinho de perguntas pra ficar mais organizado. Tamara, meu amor, o que que é isso? A gente é empreendedora, a gente tá, mas a gente só se conecta, faz a live, faz o upload no YouTube. Nem sei o que que é isso, gente, mas eu tô vendo que tem um negócio com perguntas aqui. Questions from your viewers will be shown here. Gente, eu não sei como é que faz isso, não, hein? Enfim, Tamara, eu não sei, se você quiser super me falar como é que faz isso, a gente aprende. Vamos ver o que mais que temos aqui. A Leonor falou, e os tóxicos não aceitam se curar? É aquele negócio, né? Você tem que querer se curar, independente, né? Da terapia. Isso não é da sua responsabilidade. Você só é responsável pela sua própria cura. Não a dos outros, né? Órfãos também conseguem se curar? É isso que você está perguntando, Thaís? Você viu a pergunta, Alice? Não, não vi. Então, a Thaís perguntou, órfãos também conseguem? Sim, a constelação é o mesmo caminho de cura, tanto para quem teve um movimento interrompido de, por N razões, às vezes por, por adoção, por morte prematura, tem mães que morrem no parto, né? E isso é uma dor, por mais que a criança nunca tenha conseguido nem conhecer a mãe, é uma dor e é um trauma que é para o resto da vida. Tem crianças que a mãe morre no parto que ela tem uma tendência suicida, sempre vai buscar a mãe, seguir a mãe na morte. Então, a gente trata de várias formas, né? Esse vínculo, né? Com a vida, porque é uma relação muito, nós somos seres mamíferos, nós precisamos do vínculo, nós somos mamíferos, nós somos mamíferos, né? Seres humanos mamíferos, a gente esquece disso, mas a gente precisa muito desse vínculo com os nossos progenitores e quando isso, de alguma forma, não acontece, é muito doloroso o processo. E tem sequelas muito significativas para todas as esferas da vida. A Marcela falou, essa carga geracional diz respeito ao narcisismo também, o narcisismo pode ser levado de geração em geração? É possível identificar isso? Olha, não tem resposta padrão, tá? Tem que olhar no campo. Muitas vezes, o que a gente aprende em termos de saúde mental é que, quando existe doença mental na família, é porque houve pelo menos três gerações de exclusão do pai, da figura paterna. Pelo menos em três gerações, o pai foi excluído. e isso traz desordens psíquicas e mentais. Mas, então, tem que olhar, cada caso é um caso. Tem que, às vezes, a manifestação de uma desordem, de um transtorno, de uma, de um problema mental, uma esquizofrenia, uma psicopatia, pode ser, essa pessoa pode estar representando um excluído, alguma história de exclusão no sistema familiar, de assassinato, de histórias muito difíceis que não foram integradas, segredos. Então, precisa colocar no campo para ver a origem. Gente, eu não sei quanto tempo tem, mas eu vou fazer um comentário e depois eu vou te falar para você falar do seu programa, tá? Aqui a Maria falou, a raiva, ó, já vou fazer um merchan para você, hein? A raiva da minha mãe passou como mágica depois da minha constelação falice. Quem falou isso? A Maria. Depois disso, melhorei muito mais com os meus filhos. Aproveita, já fala do seu produto. Ai, que coisa, que coisa legal, fofa. Então, eu estou com, eu tenho um programa de constelação familiar voltado para autoconhecimento, um programa por uma vida sem amarras, que é o nome do meu perfil no Instagram. ele é um programa de 10 módulos para, voltado para autoconhecimento, não é um curso de formação, ele é um curso voltado para o desenvolvimento pessoal, baseado na filosofia das constelações. E ele é, ele é prático, ele tem vídeos teóricos e mescla com bastante exercícios práticos de mentalização, de visualização, de exercícios sistêmicos. e ele está já disponível para venda e quem quiser pode entrar no site www.alicieduarte.com. No dia 1º de maio eu vou abrir o curso com mentoria. Ele já está à venda o curso sem mentoria, só com os cursos e os bônus, com as aulas e os bônus. E quem quiser daí um atendimento mais personalizado vai abrir o lançamento do curso vai ser no dia 1º e de maio vai até o dia 15 de maio a venda. Podem entrar lá se vocês tiverem interesse também nesse processo. É uma jornada, é uma jornada de cura e autoconhecimento através dessa filosofia das constelações familiares. Então adicione ela lá, pessoal, e dê uma olhadinha no trabalho delas. Ó, tem uma... Ixi, 30 segundos! Amiga, a gente fez o negócio do merchan foi na hora! Yes, obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! O pessoal amou! Pessoal, vai pro YouTube depois, tá bom? E é isso, gatona! Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade. Vamos se curar, gente! Tem luz no fim do túnel! Tem luz! Tem! Tem uma luz! Beijo, pessoal! Beijo! Tchau! Tchau! E aí